. . . . . Segura! 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 Sobe a mão! Segura! Vamos girar! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Alex! Quero! Lula! Eu quero ir no chão, levanta, eu quero ir no chão. Desculpa! 1, 2, 1, 1, 1! Eu chuto! Alex não chuta! Eu quero ir no chão! 1, 2, 1! Eu quero ir embaixo! Fui pra baixo! Bora, Alex! Não me queda! Não me queda, pô! Não me queda! Não me queda! 1, 2, 1, 2! Bora! Alex, eu quero ir embaixo! Sobe a mão! Sobe a mão! Sobe a mão! E aí... Tchau, tchau! Ai, tchau! Aplausos Aplausos